Cadê os vestibulandos de plantão desse canal? Pode já deixar o seu gostei aí, porque hoje a gente vai falar sobre o novo livro na lista da FUVEST Mayombe, do Pepetela Bom pessoal, seguindo uma tendência nova aqui dos vestibulários do estado de São Paulo O vestibular da FUVEST, que é pra você entrar na Universidade de São Paulo, a USP Adotou um novo livro de literatura africana, o Mayombe, escrito pelo Pepetela O primeiro livro a ser adotado por um vestibular aqui de São Paulo de literatura africana Foi o Terra Sonâmbula, do Miyakoto, que foi adotado pela Unicamp há um tempo atrás E a partir desse ano, a FUVEST vai começar a renovar sua lista de livros obrigatórios E entre eles vai entrar o Mayombe, vão sair alguns outros e entrar alguns novos livros E a principal característica dessa nova adoção do Mayombe pela FUVEST É que busca aproximar os vestibulandos, os estudantes brasileiros Da cultura de outros países de língua portuguesa Como Portugal, Moçambique e Angola Então, o principal objetivo da FUVEST é aproximar os estudantes da comunidade dos países de língua portuguesa E o Mayombe é um livro super interessante, que vai ter um pouquinho de romance Vai ter um pouquinho de aventura, um pouquinho de discussão política Ele vai ter um pouquinho de tudo e é isso que enriquece a obra Mayombe foi escrito pelo Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos E numa língua nativa lá da Angola, Pestana é a mesma coisa que Pepetela Por isso que ele usa esse nome como autor do livro É um livro de literatura angolana Se você não sabe onde fica Angola, ele fica nessa parte da África É um livro pós-moderno e que traz um novo estilo de narrativa para os romances Bom, o livro foi escrito entre os anos de 1970 e 1971 Quando estava ocorrendo o movimento pela libertação de Angola O que foi isso? Angola, assim como o Brasil, foi um país que foi colônia de Portugal Porém o Brasil conseguiu sua independência em 1822 Angola conseguiu sua independência em 1975 Então mais de 100 anos depois E é justamente sobre esse movimento de independência que o livro vai tratar Por quê? O livro está centrado na vida de alguns guerrilheiros Do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola Esses guerrilheiros, eles vão estar em uma determinada região do país Fazendo o seu movimento de guerrilha contra os colonos portugueses Contra a exploração da metrópole portuguesa E o Pepetela, que é o autor do livro, ele participou desse movimento Por isso que ele é considerado como um dos relatos mais verídicos sobre a atuação dos guerrilheiros Em que ele consegue analisar tanto o caráter de cada um, tanto a ação do movimento Fazendo as suas críticas positivas E as suas críticas negativas a esse movimento Então, retratando o período em que o autor participou do movimento Ele vai tratar do dia a dia dos guerrilheiros Das suas necessidades Dos seus relacionamentos, tanto amorosos quanto sociais Com os outros guerrilheiros E esses guerrilheiros que vão ser o centro desse livro Eles vão estar na parte do país em que está a Floresta do Mayombe Por isso o título do livro Então você tem um grupo de guerrilheiros do MPLA Que ficam infiltrados na Floresta do Mayombe Na região de Cabinda Cabinda é essa região aqui na África Que faz parte do país de Angola Então você tem País Angola, região de Cabinda, Floresta do Mayombe Acampamento Guerrilheiro E o MPLA, ele vai ser um movimento popular pela libertação de Angola Ele vai ser de caráter marxista Com guerrilhas e movimento político Então ele é um movimento um pouco mais de esquerda Que vai estar lutando contra essa dominação portuguesa É importante você estudar um pouco Sobre os movimentos de descolonização da África e da Ásia E você vai ter uma ideia muito maior sobre a perspectiva desse livro Então, você tem que ter noção que, por exemplo Esse movimento ocorreu durante a Guerra Fria Ou seja, durante esse momento Você vai ter um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética Ou seja, os Estados Unidos vão apoiar que continuem algumas colônias A União Soviética vai apoiar os movimentos de esquerda pela libertação Para que depois esses países se tornem aliados Então você tem que ter ideia disso E Angola vai se tornar independente Principalmente por esse movimento de guerrilha E também um pouco pela Revolução dos Cravos O que foi a Revolução dos Cravos? Foi um movimento popular que aconteceu lá em Portugal Portugal estava dominado por uma ditadura, do Salazar E aí com a Revolução dos Cravos, mais ou menos ali na década de 70 Começa uma abertura política, uma abertura democrática Uma abertura cultural, uma abertura econômica De Portugal para o mundo E com isso as colônias veem uma oportunidade De com o enfraquecimento da política na metrópole Conseguir a sua própria independência Então, o movimento popular de guerrilha Aliado com a Revolução dos Cravos Vai possibilitar a libertação de Angola Então se tratando de um romance com ação Com política, com aventura E com próprios relacionamentos amorosos Vamos falar um pouquinho desses personagens Tão reais que o Pepetela conseguiu passar Olha, por ter participado do movimento de guerrilha O Pepetela conseguiu pegar as características principais desses guerrilheiros E vamos começar falando um pouquinho sobre o líder desse movimento Aí de cabinda, lá na Floresta do Maiombe O Sem Medo O Sem Medo, ele é o comandante do grupo de guerrilheiros E ele é um cara que tem uma certa formação política E ele tá muito preocupado com o futuro da Revolução Ou seja, quando eles conseguirem libertar Angola O que vai ser feito desse país? Ele vai se burocratizar, como aconteceu com alguns outros países Ele vai acolher o povo Ele vai corromper os valores Então ele se preocupa muito qual que vai ser o futuro após a libertação de Angola E ele não se vê num futuro em que você tem um Estado socialista E mesmo um Estado capitalista em Angola Ele se vê como um agente da Revolução Olha, eu sou um cara que tô aqui pra lutar pelo movimento Quando acabar o movimento eu vou ter que sair daqui Porque eu não me encaixo nisso Então ele vai procurar outro movimento Ele vai procurar outra luta de libertação, certo? E então o Sem Medo, ele é um cara que, por exemplo, já estudou na Europa Ele esteve na Europa, começou a estudar Ele volta pro seu país pra poder lutar pela libertação E ele é cheio de alguns dilemas morais Sobre o que seria certo para o movimento O que seria certo pra ele, o que seria errado E ele vai ser um cara que, assim, ele é ao mesmo tempo O líder e conselheiro do movimento Então ele tem que tentar aquela linha tênue Entre ser respeitado e o cara que é nosso companheiro Porque às vezes os guerrilheiros, eles podem perder a noção dessa coisa de Ah, ele é o líder, mas ele é meu amigo Então eu posso falar o que eu quiser Não, ele continua sendo o líder Em segundo lugar, a gente vai ter o comissário João O comissário é o comissário político Que é o segundo no comando desse movimento Aí de guerrilheiros que tá ali em cabinda O que o comissário tá preocupado? O comissário tá preocupado com a ideologia do movimento Ele tá preocupado em convencer a população Olha, isso aqui é um movimento popular A população precisa ver que nós guerrilheiros não queremos o mal Como o governo tá falando O governo sempre vai falar pro povo que nós somos os terroristas Que nós somos os ladrões Que nós somos matando pessoas inocentes Mas na verdade não A gente tá querendo lutar pela melhoria das condições de toda a população Então o comissário, ele vai tá preocupado Em conscientizar a população do movimento político Transformar o MPLA em um movimento cada vez mais popular Um movimento com cada vez mais adesão das camadas populares E por isso ele vai tá sempre preocupado em Olha, vamos tratar bem esse povo Vamos respeitar Vamos fazer um movimento limpo Um movimento em que você não tenha qualquer dúvida De quais são nossas intenções E o João, ele é um outro cara Que ele é assim, ele é muito estudado Dentro de diversas teorias políticas Diversas teorias econômicas E ele entrou no movimento E ele se vê muito Como um Como um orientado pelo Sem Medo Sem Medo tá sempre ali Tendo aquela figura de pai com ele Olha, tão sempre trocando uma ideia Tão sempre conversando Porém no final do livro os dois acabam brigando Pela Undina Que eu vou falar daqui a pouquinho Que é a noiva do comissário E eles acabam brigando por ela E então o comissário Ele acaba fazendo algumas outras coisas Que já não são muito legais Porém no final do livro Ele que vai ser levado ao posto de comandante Do grupo de guerrilha ali da região Bom, agora um outro personagem super interessante É o Teoria O Teoria é quase que a representação do próprio autor do livro Dentro do livro O Teoria, ele é um branco Que é filho de uma angolana Com um português Então ele é um mulato E por isso ele é cheio de contradições Porque em um país onde os negros representam a população local E os brancos representam o invasor O que que o mulato é? Qual que é o papel do Teoria nisso? Ele fala em que em um mundo de sim ou não Eu sou o talvez E ele fica sempre se preocupando em querer Provar pros outros que o talvez pode ser um sim E pode ser um não Que o talvez também tem valor Então o Teoria, ele é um cara que vai ser cheio de dilemas morais De dúvidas pessoais Sobre querer se autoafirmar como membro do movimento Porque, ah, você é filho de português Não sei o que que você tá fazendo parte desse movimento Entendeu? Mas na verdade não Ele vê o sofrimento da população E ele quer ajudar no movimento Por isso que ele tá sempre se voluntariando Pra querer se provar que ele tem valor Olha, eu posso ser mulato Eu posso ser filho de homem branco Mas eu tenho meu valor aqui dentro Eu sou, como todos vocês, um guerrilheiro lutando E o Teoria, ele vai ter o papel de ser o professor dos guerrilheiros Porque muitos dos guerrilheiros Eles têm certa formação política Mas eles não têm certa formação de alfabetização Eles não têm uma formação econômica Então, assim, o movimento, ele também tá preocupado Com a formação dos seus guerrilheiros Eles não podem só pegar em armas Eles têm que ter a consciência política Eles têm que ter a consciência da região deles em que eles estão Eles têm que saber qual que é a intenção do movimento Então, o Teoria, ele vai estar representando muito isso Assim como o autor Eu vejo muito o Pepetela no papel do Teoria, sabe? Eu consigo associar muito essa ideia Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o André O André, ele é o líder que ele tá acima do Sem Medo Mas peraí O Sem Medo, ele é o líder do movimento que fica na floresta Ele é o chefe do conjunto ali O André, ele é o chefe das operações que fica numa cidadezinha que eles têm no Congo O Congo foi um dos países em que os guerrilheiros do MPLA conseguiram Algum auxílio, assim, conseguiram ficar em uma cidade lá E o André é o chefe de operações dessa cidade E aí, o André, ele vai representar o corrompimento de um membro desse movimento Porque o André, a partir de certo momento, ele passa a se preocupar mais com os seus benefícios pessoais Dentro do movimento Do que com a intenção da revolução ali dentro Do que com a independência de Angola Então, por exemplo, ele vai acabar se envolvendo com a Undina Que é a noiva do comissário E depois vai rolar toda uma treta Ele vai acabar sendo mandado embora da região Ele vai pra outro lugar junto com os cargos mais altos do MPLA Eles vão pegar o André e vão levar ele pra outro lugar E, assim, o André, eu consigo ver ele muito como um cara que, olha Ele tem um estudo, ele tem uma certa formação Mas ele acaba se corrompendo pelo poder que ele consegue ali dentro Pela influência que ele tem Agora vamos falar um pouquinho sobre a Undina A Undina, ela representa o papel da mulher ali dentro do movimento Ela, apesar de não participar diretamente da guerrilha Ela tá envolvida na formação das novas gerações ali de Angola Ali na cidadezinha em que eles estão Ela funciona como professora das crianças E é uma professora, assim, contratada Ela participa do movimento E ela vai atuar na formação política Na alfabetização das crianças Na sua formação econômica Pra eles terem ideia de qual a diferença Entre o movimento popular pela libertação de Angola E a colonização portuguesa Pra elas conseguirem sair dessa ideia De que os portugueses sempre passaram pra eles De que, não, vocês têm que ser colonizados por nós E etc, etc E a Undina, ela vai acabar decepcionando um pouco o João Porque ela vai se envolver com o André E tal E aí o João, que é o comissário, vai ficar muito Vai acabar se separando dela E o Sem Medo vai acabar aconselhando o João Mas no final acaba que a Undina se apaixona pelo Sem Medo Sem Medo pela Undina E eles acabam entrando também num relacionamento Porém o Sem Medo sempre soube que a Undina ama o João Sabe, eles sempre tiveram um relacionamento muito mais forte Do que o dele com a Undina Bom, umas características muito interessantes do livro É que assim, o narrador ele é em terceira pessoa Mas em determinados momentos O narrador, que é o autor do livro Ele passa a voz pra um personagem Ou seja, o narrador tá lá narrando E de repente ele fala O narrador sou eu, teoria E aí ele começa a narrar a partir do ponto de vista do teoria Mais algumas páginas até o fim do capítulo, por exemplo E aí que o teoria vai falar Olha, pra mim o Sem Medo tá correto Ah, pra mim o João tá correto Então, a partir do meu ponto de vista Eu consigo entender que isso tem tal significado Isso tem aquele significado Então você consegue ter uma perspectiva geral do grupo ali Você consegue entender que Que cada um ali, apesar de fazer parte de um movimento Tem um ponto de vista diferente Você vai ter diversas discussões políticas, ideológicas Entre o Sem Medo e o João, por exemplo Um dos capítulos que eu mais gostei foi o capítulo 2 Em que eles vão tratar desse assunto Que, por exemplo Eles vão criticar alguns outros movimentos de libertação Alguns outros movimentos revolucionários Que já aconteceram E ao mesmo tempo vão pensar Olha, qual que é o futuro de Angola a partir daqui O que nós queremos para Angola a partir daqui Certo? Então é muito interessante Que pelo menos se você conseguir ler Leia o capítulo 2 Porque é uma crítica muito boa Sabe? Outra questão que vai ser muito abordada no livro Vai ser a relação com o tribalismo O tribalismo é uma concepção de que Dentro de Angola Você vai ter diversas tribos Étnicas Que vão ser diferentes entre si Mas que foram abarcadas dentro de um mesmo território Durante a formação do país Pelos portugueses Então assim As determinadas tribos Vão ser inimigas E vão estar dentro do mesmo território E as outras tribos que vão ser amigas Vão estar em territórios diferentes O que vai causar diversos conflitos étnicos E dentro do MPLA Você vai ter representantes de diversas dessas tribos E por isso eles vão estar sempre tentando Olha O tribalismo Ele é uma concepção que está abaixo de nós Nós temos que esquecer o tribalismo E partir para uma visão assim De futuro Uma visão de que estamos acima do tribalismo Somos todos iguais Todos merecemos as mesmas coisas Todos temos a mesma origem E todos devemos lutar por um ideal comum Por isso que o MPLA Ele vai ser contra o tribalismo E dentro do movimento Você vai perceber algumas rixas Ah, porque eu sou da tribo A Eu não consigo conviver bem com o da tribo B Então se o da tribo B fizer qualquer coisa É porque ele é contra a minha tribo Sendo que na verdade pode ser muito mais Um movimento pessoal Ou um movimento político Do que um movimento tribal Por isso que essa revolução Essa libertação de Angola Que eles estão tentando promover Sempre está tentando diminuir O papel do tribalismo Dentro dos guerrilheiros E é fundamental A formação política deles Por isso Como eu comentei A participação popular Vai ser de suma importância Dentro do movimento Eles vão estar sempre querendo Olha Convencer a população De que eles estão ali pra ajudar De que eles estão ali Olha Vocês não conseguem entender Que os guerrilheiros Estão aqui pra ajudar vocês Que a gente está aqui Pra libertar a Angola Dessa colonização que a gente tem Então eles vão estar sempre tentando Fazer esse papel de convencimento Com a população Pra que a população cada vez mais Apoie o movimento Porque quando a população Apoia o movimento A população ajuda a esconder as armas A população ajuda a esconder os guerrilheiros A população ajuda a conseguir comida Então o movimento de guerrilha É facilitado com o apoio popular Então olha Se eu puder Recomendar um tópico de estudo Que tem muito a ver Com o Mayombe E que você Seria bom você estudar Porque a prova pode fazer Essa associação É o Neocolonialismo Que começou ali no No fim do século XIX Início do século XX E logo depois A descolonização da África e da Ásia Nos movimentos de 1960 Em 1970 Então é muito importante Você dar uma lida Sobre esse assunto Outro fator interessante Que a gente tem que analisar Dentro da obra É o próprio papel da floresta O Mayombe A floresta do Mayombe Atua como personagem No momento em que ela Acolhe os guerrilheiros No momento em que a floresta Ela vai servir de proteção Ela vai servir como fonte de alimento Então ela vai ser um personagem Ativo ali dentro da conversa É uma floresta tropical Muito parecida com a Amazônia E assim Os guerrilheiros Eles vão gostar muito De interagir com a floresta Assim olha Então diversas caminhadas Pela floresta do Mayombe Nos rios Então o Mayombe Ele vai funcionar Como uma casa Como uma moradia Como um pai Pra todos esses guerrilheiros Bom pessoal Vou deixar aqui na descrição Uma entrevista Com o Pepe Tela Que eu consegui achar Aí no Youtube Promovida pela TV Angolana Muito interessante Porque aí você consegue ver O ponto de vista Do próprio autor Do livro E assim que eu fizer Conseguir fazer a prova Da FUVEST Tiver acesso Às questões novas De literatura Vou estar resolvendo aqui No canal Vou estar postando aí Numa nova playlist De resolução de questões De literatura Se você acha Essa ideia interessante De resenhar os livros Da nova lista Pode deixar nos comentários Seus pedidos Tem muita coisa boa Saindo por aí E vou deixar claro A dica de seguir A minha página no Facebook Facebook.com Barra canal Ulisses MRF Curte lá E aproveita Lembre-se da regra de ouro Deixe seus comentários Com críticas Sugestões De dúvidas E se inscreva no canal Tchau